Pepino! 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 Pepino de novo! Pepino! 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 Dá naquela, dá naquela de saltar, do cão gru! Pepino! Pepino, pepino! Para, para Para aí, fica aí Pepino Pepino Sobe Pepino Pepino Pepino, sempre, sempre, sempre fecha com ganguru Sempre, sempre, sempre Aquele, ai, 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 ai Pepino é do casenga esse Pepino, agora dá naquela Duapito, fa fechare Fa fechare, sempre